Música Salve rapaziada, começando mais um vídeo juntamente com vocês Bom galera, no vídeo de hoje trago pra vocês mais um videozinho top daqueles E ainda continua sendo a saga da minha viagem rapaziada Já tô aqui em casa, mas eu tô editando esse vídeo pra vocês Eu viajei pra passar o Natal E mano, eu tô gravando esse vídeo aqui separado Esse início aqui separado Galera, eu quero desejar a vocês Feliz 2019 rapaziada Que todos os seus sonhos sejam conquistados Mano, em todas as suas metas Beleza rapaziada? Vai vir muito mais conteúdo em 2019 Rapaziada, escreve o que eu tô aqui falando 2019 é um ano pra gente Então tamo junto galera Curte o vídeo aí Então salvamos galera É nóis Temo bateu e ficou preso, nunca mais saiu Basicamente isso O que que foi? Tirar a foto aí? Não, ele dá conta, não dá não? Vai lá baixinho Vem cagão Meu filho é bonitimais A gente vira até fotógrafo aqui Tá com massa rapaziada Black Charger de Velas Furiosos Tá rapazol Fisqueta C10 linha C3 Tá de Vipers aqui Que massa véi Da hora mano Da hora pra caralho essa loja A gente que é mais da hora Bom rapaziada Tamo descendo pra jantar agora Eu nem filmei muito lá no shopping Porque só tinha 3 lojas Então não tinha o que eu filmar Esqueceu um pouco a tarde Agora vamos descer pra jantar Desceu Olha Tem gente que ficou bonito Rapaziada Bora descer lá no centro agora Acabamos de jantar A carcinha tá aqui A placa toda quebrada ainda Rapaziada Tem que dar um jeito aqui E vamo voar na estrada Bora descer lá pro centro A coisa mais difícil Foi achar um estacionamento aqui Meu Deus me livre Vai no supermercado Comprar um trem pra um vídeo ali top Tá lotado aqui Lotado Ai mas como você não quer que mate Com 30 milhões de pessoas ali Lotado Olha a tua mãe nariz aqui Acabou comendo? Olha a tua mãe nariz Olha a mãe nariz Olha a mãe dele na farmácia Olha lá Tanto? Tanto que isso? Tanto que isso? Olha isso Olha esse aqui parece o Matheus Olha o tamanho do peito Olha a calzinha Olha a calzinha Olha a calzinha Olha a calzinha Tem ferro rapaziada Você é louco Rapaziada Acabei de comprar Felizardo aqui Vou chegar lá em casa Pra nós provar E ver qual que é Rapaziada Tem muito carro Muito carro mesmo Olha o trenzinho Olha essa Mercedes Tanto que é massa Tanto que é massa Eu tô enxergando nada Agora vamos naquela praça Vê o que tá tendo de bom Vai tirar umas fotinha Pai então me segue aí no Instagram Se você não me segue Nossa velho Olha isso Tanto que tá lotado Da hora velho Pelo menos é bem iluminado Teve show aqui ontem Tamanho da fila pra ver o Papai Noel Você tá doido? Show de que ontem será? Teve show mesmo Vai ter Tá feitado? Sim tá Pode ter Meus amigos tudo aqui ó Meus amigos tudo aqui ó Não é doutor Você tá fazendo nada lá Dá até vontade de nadar ó Caraziada aqui tem muito carro baixo Tem muito carro muito mais massa aqui mas não dá pra me filmar Porque passa de longe Uma loja dentro do hotel Uma loja dentro do hotel Nossa eu tô com vontade de jogar velho Aqui ó Massa demais Você tá louco Acabamos de chegar aqui em casa É que... É eu falo aqui em casa Aqui em casa no hotel Minha casa agora Dando tempo que a gente já tá aqui Virou minha casa Então rapaziada vou deixar esse vídeo por aqui Se você gostou Não esquece de deixar o seu like Compartilha com seus amigos E é nóis Até o próximo vídeo Valeu falou e tchau Tchau Tchau